Outra parada que perguntaram bastante foi das tatuagens na cara e o significado delas Principalmente da boca Aqui é o coração, é o que? Aí não, é o outro lado Não, não, é o coração, aqui é um corte e o sangue, tá ligado? Significa tipo muita dor, mano Entendeu? Que nós tá aqui rindo aqui, mas como? Nós tem muita dor Aqui é um coração partido, tá ligado? Porque eu sou canceriano, entendeu? Então já sofri de amor já Sou mesmo como? Do amor mesmo, entendeu? Já como? Cicatrizinho no meu coração, menina, tu deixou, tá ligado, né? Então eu fiz esse coração partido aqui Recentemente eu fiz essas duas aqui Porque é o bagulho do Rio de Janeiro, tá ligado? No mapa, assim, o desenho do Rio no mapa O Pedrinho fez aqui de São Paulo, tá ligado? Achei maneiro Alfre do Rio, achei maneiro, achei bolado, Pedrinho, meu parceiro E aqui é o sobrenome da minha avó Que minha avó pediu pra eu tatuar o nome dela na cara dela Na minha cara eu tatuei Tua avó que pediu? É Ela que pediu? É, eu fiz E aqui é um sangue Como se eu bebi um sangue